Olá, o governo encaminhou aqui para o Congresso um projeto de lei para criar um programa de depreciação acelerada de máquinas e equipamentos novos que foram comprados pelas empresas em 2024. A proposta tem como objetivo modernizar o Parque Fabril Nacional, que tem em média 14 anos e foi enviado aqui para a Câmara em regime de urgência constitucional, que permite a tramitação em prazos mais curtos e discussão e votação diretamente no plenário. E para conversar sobre esse assunto, eu recebo o deputado Márcio Ronaizer, do PDT do Maranhão, que é o relator do projeto aqui na Câmara. Eu sou o Fernando Gomes e este é o Palavra Aberta. Deputado, seja muito bem-vindo, obrigado por estar aqui com a gente para conversar sobre esse assunto. Eu já pedi ao senhor que explicasse aí para o nosso público o que é essa depreciação acelerada e como é que ela pode ajudar essas empresas. Tudo bem, Fernando, é uma oportunidade boa, é muito importante, talvez um dos projetos mais importantes para a indústria nacional, como se diz, é para poder modernizar. Isso vai ajudar no fluxo de caixa das empresas. Quando se fala em depreciação super acelerada, por que é super acelerada? Hoje, em média, você tem equipamentos que vai de 2 a 25 anos a depreciação, de acordo com o tipo de equipamento, com a forma ele vai se depreciando. Você pega, aquilo ali é um investimento. Você não coloca na conta de despesa, coloca na conta de investimento. Se você pega a depreciação e coloca como despesa, você diminui o seu lucro e aí paga menos imposto de renda e menos contribuição social. Esse é o objetivo. O governo não está abrindo mão, ele está postergando uma receita. Ou seja, e isso vai agora, como ela é super acelerada, de acordo com alguns equipamentos, poderá ser depreciado 50% no primeiro ano e 50% no segundo ano. E isso vai beneficiar muito e ajudar nossas indústrias. Deputado, vai ter um decreto presidencial que vai definir quais são os setores que podem ser beneficiados de primeira mão. O senhor poderia adiantar alguma coisa para a gente, alguns setores, alguns produtos que vão estar nesse decreto? A regulamentação desse projeto de lei, que já foi, inclusive, aprovado na última terça-feira aqui, a nossa proposta, nosso substitutivo. A gente fez algumas pequenas adequações. No caso, o projeto de lei falava que era de 1º de janeiro até 31 de dezembro de 2024. A gente propôs 12 meses após a regulamentação e, em plenário, foi feita uma mudança que vai valer até final de 2025. Ou seja, vai ter um prazo maior para as indústrias poderem adquirir esses equipamentos e se beneficiar dessa depreciação super acelerada. O governo é que vai ver quais os setores que poderão gerar mais emprego, aumentar o PIB e, assim, favorecer. Já tem alguns setores que já têm alguns tipos de benefícios. Então, é interessante, acredito, que o governo vai jogar para aqueles setores que ainda não estão sendo beneficiados e que são importantes. Aqueles que estão com o seu maquinário mais defasado, que é preciso ter a modernidade para ter competitividade. Então, caberia ao governo realmente fazer essa definição. A gente conseguiu também alguns outros benefícios que foram para os equipamentos importados que não têm similares nacional também se beneficiar também da depreciação super acelerada. Era um pedido que a indústria nos fez. A gente negociou com a fazenda e com o Ministério da Indústria e Comércio e conseguimos incluir também no nosso texto os equipamentos importados que não têm similares nacional. E conseguimos também tirar a trava de 30% do prejuízo. Uma empresa, quando ela tem um prejuízo, ela leva para o ano seguinte só 30% desse prejuízo. Agora, para os equipamentos, não é o prejuízo inteiro, para o prejuízo gerado da depreciação, a gente tirou a trava do 30%. Porque senão estaria dando com uma mão e tirando com a outra. Uma indústria que, por acaso, tivesse já um prejuízo e aumentasse esse prejuízo com os equipamentos novos que ela comprou, ela, no momento que jogasse a depreciação, ela não se beneficiaria no ano seguinte disso, só 30%. Então, a gente conseguiu esses avanços. Acredito que vai beneficiar muito o nosso parque industrial. Se chegar, só para clarificar, então, se chegar a 50% de prejuízo, desde que incluindo essas máquinas que estão no projeto, está tudo bem? O que acontece é o seguinte, o prejuízo de um ano, você só pode levar 30% para o ano seguinte. No caso, o prejuízo, ele vai levar só 30%. Mas o gerado pela depreciação acelerada, todo aquele prejuízo, ele pode levar para o ano seguinte que ficou. O prejuízo que ficou em função dela poderá ser levado... Ele aumenta aos 30% se for necessário. E não só os 30%. Ele não vai levar só 30% do prejuízo. Ele leva todo o prejuízo da depreciação para o ano seguinte. E se soma aos 30%. Que aí, lá na frente, não é que se soma aos 30%. Por exemplo, se eu tive um prejuízo de um milhão por causa da minha depreciação, eu só poderia levar para o ano seguinte 300 milhões de prejuízo e os outros 700 estariam perdidos. E aí, naquele outro ano, que a minha indústria estaria trabalhando, vendendo mais, modernizou, eu teria um lucro maior, ou seja, pagaria um imposto de renda e uma contribuição social maior, porque eu não estaria aproveitando aquele prejuízo do ano anterior. Agora, em cima da depreciação, esse prejuízo vai poder ser aproveitado. Ok. Deputado, para se habilitar a esse benefício, as empresas têm que se cadastrar no Ministério do Desenvolvimento e Indústria e Comércio, tem mais alguma providência adicional ou se resolve tudo lá? Não, é só isso. Ela tem que também ser pelo lucro real, não pode ser pelo lucro presumido. E aí, o Ministério, por que que ficou também, havia um pedido de que não houvesse a necessidade da habilitação? Mas a Fazenda mostrou que teria que ter, por quê? Para ter o controle. É 1,7 bi em 2024, 1,7 bi em 2025. Se não houvesse esse controle, poderia atropelar e passar desse valor. Com isso, você vai habilitando conforme os valores. É uma forma de uma trava de chegar até 1,7 para não haver o desequilíbrio fiscal. Ok. O senhor chegou no ponto também que eu já tinha preparado aqui também. 1,7 bi aí de renúncia fiscal, tempos aí de déficit zero. Foi difícil aí para ajustar esses números com a Fazenda lá e chegar na aprovação do projeto? Foi um número que a Fazenda combinou junto com o Ministério, já tem para este ano aonde que vão arrumar o recurso para compensar e vai entrar na lua do ano que vem. Mas eu quero ressaltar que não há uma renúncia, há uma postergação da receita. Não está abrindo mão. O governo vai receber só que a médio e longo prazo. E além de receber esse valor, com certeza o nosso PIB crescendo, as indústrias modernizadas, vendendo, fabricando, gerando mais, vai um aumento da arrecadação também. Aumenta a arrecadação de outro lado, né? Deputado, o senhor acha que já está aprovado aqui? O senhor acha que dá para aprovar no Senado até o final do ano, considerando que é um ano atípico, né? Com eleições que só vai até junho e julho? Eu tenho convicção. Da mesma forma que nós somos céleres aqui na Câmara, a gente aí colocou em tempo recorde, em votação, foi aprovado. Acredito que o Senado também não vai perder tempo. Acredito que até no mais tardar, mês que vem, se tudo permitir, já vai estar valendo como lei. Perfeito. Bom, então a gente já está caminhando para o final aqui. Deputado, deixaria um minuto aí para o senhor fazer as considerações finais e eventualmente abordar algum tema que eu não trouxe aqui para a mesa no nosso bate-papo aqui. Só falar que realmente é um projeto de lei que partiu do executivo, foi gestado pelo Ministério da Indústria e Comércio em conjunto com a Fazenda e que vem exatamente para a nova indústria Brasil. Vem ajudar a dar essa modernidade. A gente está, como você disse no início, 14 anos, o nosso parque é um parque antigo. A gente sabe que a evolução tecnológica é muito grande e a gente precisa ter competitividade. Para isso tem que ter equipamentos modernos, novos, para a gente poder ter competitividade. Acredito muito e a gente acompanhou, fizemos várias reuniões com a CNI também, a importância que a indústria dá para esse projeto que vai, sem dúvida nenhuma, auxiliar e ajudar bastante, porque ele vai ajudar no fluxo de caixa das empresas. É um projeto que conversa também com a neoindustrialização que está vindo aí também. Que é importante. O Brasil também tem essa vocação. Nós somos um país do setor primário, do agronegócio, mas também podemos produzir através da indústria, gerar essa riqueza através da indústria. Já fomos no passado e por que não ser agora também, no futuro novamente, grandes industriais. Eu acho que a gente tem esse potencial, temos essa característica e eu acredito que o Brasil vai caminhar nesse sentido. Temos que, né? Quanto mais valor agregado no produto, melhor para todo mundo, para geração de emprego, para o PIB, para tudo. É bom para a nossa nação, para todo. Como você disse, gera emprego, melhora o recurso, melhora o PIB, para não ficar só apenas exportando commodities. Deputado, muito obrigado pela presença aqui e seja sempre muito bem-vindo aqui a Palavra Aberta. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer sempre estar aqui. Obrigado. Eu conversei com o deputado Márcio Roneisser, do PDT do Maranhão, sobre o projeto de lei de iniciativa do governo, que propõe a criação de um programa de depreciação acelerada de máquinas e equipamentos. O deputado foi o relator do projeto. Se você quiser assistir novamente a este ou a outro dos nossos programas ou ter mais informações sobre esse assunto, é só acessar o nosso site, câmara.leg.br, nossas páginas nas redes sociais, nosso canal no YouTube ou o aplicativo Câmara ao Vivo no seu celular. Muito obrigado pela sua companhia, um forte abraço e até a próxima. Música 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 Música